O vereador Jaime Asfora apresentou dois requerimentos, solicitando a terraplanagem e a pavimentação da rua Baltazar da Silva Lisboa, no bairro da Iputinga. O presidente da URB, da ELURB agora, tem a obrigação de determinar, junto ao setor competente, a terraplanagem da rua Baltazar da Silva Lisboa. Esse serviço está sendo executado, já foi parcialmente executado, mas é preciso estar atento, porque até a rua ser pavimentada, ele pode ser necessário ser refeito. Eu me comprometo, como eu me comprometi lá publicamente, isso está sendo gravado aqui e transmitido pelo site, a apresentar emendas individuais do meu mandato. Nós temos um valor de emendas impositivas de mais ou menos 220 mil reais e uma delas vai ser para a pavimentação da rua Baltazar da Silva Lisboa, no bairro da Iputinga. Rinaldo Júnior apoiou a iniciativa do colega. Eu lhe parabenizo e pode contar com toda a bancada de oposição, pode contar com esse vereador que vos fala, que enquanto tiver serviço para ser feito na cidade do Recife, vamos estar juntos. As matérias foram aprovadas por unanimidade.